Aplausos Pode ser melhor Tem que sentar ligado aqui? Aplausos Gotei, gostei Vocês aprenderam O mestre aqui Ele não aprende Eu vou contar rapidamente minha história Pra vocês saberem de onde nós somos Eu sou de Antônio Petsai Antônio Petsai Sou atorado em Nova Abassano A minha esposa Que Deus precisou dela Não é? Hoje em terceiro Pássaros Aplausos 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 Não fiz um milhão, não fizemos um milhão de pontos. Fizemos um milhão e trinta. Para isso, eu quero agradecer algumas pessoas aqui dentro, que são os nossos. Primeiro lugar que nos cadastraram. Isso aqui é de NITEMACIR. Parabéns! Eu quero agradecer a todos, Toninho, Lércio, etc. Rita, que me encantou hoje. E esse jovem aqui. Isso aqui é lição para todo mundo. Quem tem 56 anos, menos de 56 anos. Eu entendo esse negócio com 56 anos. E se você acredita, e se você não acredita que tu vai ter sucesso, tu vai ser o problema. Ninguém vai se curar. Só você vai se curar. Eu quero agradecer o meu agradecimento. Agradeço a todas as equipes de presidentes, de milionários, de éticos. Todo mundo que nos impulsionou, nos ajudou. Porque aqui a gente aprende com todos. Essa é a verdade. Hoje eu aprendi com um guri aí, ó. Guri? Nem na minha estrada ainda, tá aí, ó. Tá aqui, no banco. Tá certo? Eu com 57 anos, e com 66 e 67 anos, eu estava determinado. Eu sentia que eu estava na reta de nada da minha vida. Eu estava numa situação muito difícil. Venho de uma família pobre, muito pobre. Meu pai, anafabeto de Paenum. Minha mãe, anafabeto de Paenum. Então, vocês podem imaginar que informação eu tive. E eu agradeço todos os dias, todas as noites, a meu pai. Ele me ensinou uma coisa. Ser honesto e agradecer a Deus por tudo que nós temos. e eu recebi muitas bênçãos. E uma das bênçãos que eu recebi, talvez a maior bênção, ter convivido 50 anos com minha esposa, que nunca passamos uma noite brilhada. Nunca brigamos numa noite brilhada. Não sei se é idiota homem. Não brigue com tua esposa. Traia flores, né? Cala graça. Onde vai estar? Tô sentindo com Deus. Vai passar alguma coisa bem boa para ela. Nós somos capazes de fazer nada. Eu estava em Nova Zelândia, após a morte dela, uma noite estrelada uma noite estrelada uma noite estrelada que ele fala de estrelada o fichimec está na mesa ela está na mesa ela está com Deus mas onde está Deus então? nós não soubemos mas Ele está protegido por nós todos então eu quero que Deus proteja a todos vocês e minha parte é uma honra e isso você é magnífico fantástico você me ajudou muito eu até agradecer de coração a tecla também maravilhosa e esse empresário que está vindo aí seja exemplo siga o exemplo do Pai siga o exemplo do Pai que você está na caminhada obrigada a todos obrigada